Olá rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais uma prestação de conta porque é só isso que eu faço agora no YouTube, eu não consigo mais jogar, não consigo fazer meu teste de sobrevivência mais eu quero gravar vídeo de Naruto OL e eu não consigo arrumar tempo para isso mas estamos aí prestando conta, ontem eu fiz uma live super interativa, super incrível agradeço a todo mundo aí que participou da live, vocês são um foda bagaraio teve muita gente na live de ontem lá na StreetCraft e aconteceu cara, aconteceu infelizmente, novamente aconteceu eu acho que eu acabei tiltando o maníaco da UserD e o cara ficou tão tiltado que ele cachou mais mano ele cachou muito mais e não só na minha conta do BR, mas como na conta do NA também mano agora o bicho ficou, agora a merda volta, porque uma coisa é você ter que lidar apenas com um servidor né como a UAS é uma empresa apenas, com várias regiões, várias línguas, o suporte é o mesmo ali, a interação é o mesmo os moderadores que podem resolver o problema de um resolve do outro eu acho, acho que não tem, não tem, é a mesma coisa a tua conta ela tem apenas uma identificação né, apenas um UserD, então eu acredito que eles é o próprio pessoal do BR consegue resolver a minha situação agora que eu tenho as minhas duas contas né, com recarga ilícita com recarga que não é minha, com recarga de outra pessoa, então bora pro jogo né, tô aqui no jogo vou mostrar pra vocês e eu tô fazendo esse vídeo mais pra poder prestar a conta do que entrou na minha conta e do que eu vou ter que remover né, porque tipo, isso aqui não é meu, então bora lá ó, chegando aqui na minha conta do ANA, vocês notem que eu tô com 18 mil lingotes, 18 mil lingotes eu não sei qual o valor que ele recarregou aqui, foi durante a live né, eu tava fazendo live ontem e no meio da live a gente viu a recarga entrando, então foi 18 mil lingotes e esses dois lingotes é meu os dois lingotes é meu, então se por acaso, ah mas pode remover tudo, se quiserem remover tudo pode remover é, o bom que no ANA, não entrou nada no correio assim que eu pisesse remover, tipo, eu dei uma limpada no correio aqui tipo, não tinha nada pra mim ter que remover, parece que os eventos que estão acontecendo ó é tipo, evento de rodar a roletinha, tá ligado, tem 180 rodadas cara, eu nunca rodei tanto assim na minha vida nem vou rodar né, tipo, só vou olhar, vai ficar só no cheirinho, cheirinho, cheirinho de cache é, quer ver ó, o que mais aqui ó, 362 flores da ANA, aqui é foda mano, porque o cara botou um monte de lingote então nesse caso, ele fica me boicotando né, de participar de evento então, as flores que eu tinha né, ou que eu iria ter agora eu perco tudo aqui nesse evento se eu quisesse participar aqui, pegar alguma posição, eu não posso mais porque simplesmente o cara encheu de lingote na minha conta e minhas flores da ANA que eu tinha de poção, se perderam, tá ligado então, esse é foda pra caralho então, agora eu fiquei sem florzinha da ANA, se eu ia participar, não participo mais quer ver ó, deixa eu ver se tem mais algum evento aqui que ia olha lá, o evento do discoyome ó, olha quanto lingote recarregado, feio mais de 21 mil lingotes recarregado, se não me engano, eu tinha tipo uns 3k apenas e agora foi pra 21 mil e pouco é, ó o bagulho de atividade, esse aqui é free rapazes, esse aqui eu vou rodar depois a paradinha aqui é freezão esse aqui não aparece nada, monta ali o negócio dele aqui ó, é que a gente já mudou de dia né, então não vai aparecer a recarga dele aqui mas não entrou nada no meu correio que eu precisasse excluir diferente do BR, no BR o maluco jogou mais cash lá no BR, eu tô com a minha conta do BR aqui ó é, 26k agora na minha conta do BR e chegou o correio né como eu falei pra vocês aí, eu vou ficar de olho em tudo que entra na minha conta vou ficar gravando, vou ficar mostrando pra vocês vou deixar vocês inteirados do assunto e aqui ó, chegou no correio os cumprimentos lá caro jogador, como você não coletou a tempo seu prêmio do evento, prêmio diário encontre o prêmio que não tá, beleza já mete um kick aqui aí aqui ó caro jogador, você não coletou o prêmio, não sei o que lá, prêmio diário foda-se prêmio diário do rank, não, isso aqui é meu aviso de troca de nome, não isso aqui é meu, essas paradas aqui é minha então só esses dois aqui ó que é da recarga que o maluco fez ontem então a gente vem aqui ó, apagar e mete o louco aí ó, estamos limpos com a justiça a justiça divina ontem andei, conversei de novo com os moderadores mandei as prints dos ocorridos como a gente tem tudo gravado, tudo registrado fica mais fácil ainda de comprovar o que tá acontecendo aí eles falaram Lumei, fica tranquilo cara, fica tranquilo tu não vai acontecer nada com a sua conta não vai acontecer nada eles não falaram tipo se não vai acontecer nada porque eu não gastei ou não vai acontecer nada porque tipo não tenho culpa mesmo mas eles falaram pra ficar tranquilo então eu tô tranquilo tô esperando aí tipo uma mensagem divina ou alguma mensagem bem grande minha tela falando você foi banido tomou o errado porque eu sei que essas coisas demoram pra rodar lá fora né a gente não tá mais dependendo do jogo o jogo agora tipo é só é só um utensílio ali nessa nessa história inteira o que acontece é que agora a gente vai passar a mexer com coisa séria com coisa tipo bancária com coisas de empresas de cartão agora a merda volta tá ligado? porque é aquele negócio que eu falei pra vocês no último vídeo alguém vai ter que pagar essa conta e é isso que me deixa mais chateado e eu vou pagar? eu não vou pagar não sei de nada eu tô recebendo recarga aqui eu não tô mexendo nessa recarga deixa eu ver se eu tenho uma coisa pra fazer aqui na minha conta pior que eu não passei missão né ah vou aproveitar vou fazer no ONA aqui as missãozinhas lá do negócio enquanto a gente troca ideia é... então tipo a minha única preocupação é quem vai receber essa conta porque eu sou uma pessoa tipo que eu penso muito nessa parte familiar dinheiro é coisa séria então eu tenho certeza que vocês também que estão aí assistindo agora então quando eu sei que tem uma conta que tá na minha na minha na minha posse aqui recebeu coisa legal ai eu tenho alergia a cash cara meu Deus até arrepi aqui ó eu tenho alergia a cash cara eu nem gosto de ter cash na minha conta falei pra minha mulher hoje a quantidade de dinheiro que tinha na minha conta ela falou meu Deus é eu não gosto cara eu não gosto mesmo tipo a galera sabe do meu histórico nesse jogo aqui eu não sou assim deixa eu ver 110 de 150 ó tá eu evoluindo aqui ó esperar chegar sabadão sabadão eu zero essa parte aqui eu tenho que fazer até sobrevivência né vamos lá fazer que vocês gostam que eu tô ligado enquanto a gente conversa então a gente fez uma live incrível ontem tipo cara adorei fazer live pra tanta gente tipo faz tempo que eu não fazia live pra tanta gente né tá certo que não é nem metade do meu público aqui do canal mas ontem tava bombando então agradeço cada um de vocês que apareceu lá agradeço cada patrocinador que patrocinou depois eu faço um videozinho a parte dessas tretas aqui e agradeço um um de cada vez que vocês merecem ou a moral que vocês dão pro canal o pessoal que virou sujeirinha e tal então como eu ia dizendo é tipo é complicado você saber que tem algo legal na sua conta algo que talvez não seja verídico né ah Lumei mas pode ser verídico não sei o que lá às vezes o cara tá agradando o seu canal não sei o que o cara ama você você acredita nisso mesmo cara ontem eu tiltei o maluco durante a live já falei que o cartão dele era o cartão da Marisa que jamais ele conseguiria carregar na minha conta de novo que eu sou intocável que eu sou onipresente onisciente eu sou o próprio Thanos do Naruto Online ele não pode comigo aí foi ele pegou o cartão da Marisa dele lá cara ontem foi épico se eu contar aqui não vai ter tanta graça a graça igual durante a live mas eu tiltei o maluco eu acho que ele tava me assistindo obviamente ele tava me assistindo porque você via que ele tava meio que tentando responder aos meus ataques e eu ataquei ele pra caralho porque eu meti o louco mesmo porque ele é um otário e cara foi muito foi muita gente assistindo galera viu aí que o cara tá louco mesmo o maluco deve ser sádico e a pessoa com certeza tá na ilegalidade porque se fosse alguém que gostava se fosse alguém que gostava realmente do canal e já teria entrado em contato falar da Lumei as cargas são minhas tá de boa mas vai falar não você tá tirando né tira essa merda daí eu não quero essa porcaria porque não é não condiz com o nosso canal ligar recebendo mimo de inscritos tirando do pessoal que a gente já conhece né que às vezes quer dar uma moral mas se quiser ajudar realmente você não é assim que funciona né você tem que entrar em contato com a pessoa e tal porque essas coisas são sérias ainda mais alguém que é público como eu o pessoal fica pensando que é vantagem da empresa né tipo é vantagem da oasis que estão querendo me dar e tal eu já não tenho dano então vamos botar cash na minha conta para ter dano coisas do tipo então a gente tem que ficar ligado com isso a gente não pode achar que a gente tá vivendo no mundo das maravilhas e que o mundo é colorido e onde o pessoal recarrega dois mil reais na sua conta e nada acontece não tem consequências então eu tô esperando resposta oficial né até o momento eu tive resposta de moderadores tipo tutor falando sobre o assunto e falando que tipo não tem o que fazer mesmo às vezes é pra mim ficar tranquilo e tal que eles vão verificar é as minasinha lá de fora né que é o contato da da Tencent que eu acredito que seja o contato da Tencent aqui no Brasil elas também já estão cientes já estão acompanhando o caso devem estar vendo o que que vão fazer pra poder é resolver essa situação eu quero que a Tencent e a Waze saiba que eu tô cem por cento com eles qualquer coisa que eles falassem no meio pode fazer isso posso Alomei tem como você fazer tal coisa posso entendeu tipo eu não quero prejudicar a minha conta é pelo que eles falaram não tem como prejudicar a minha conta porque não é não sou eu que tô fazendo essas paradas mas eu tô cem por cento com eles se eles pedirem qualquer coisa aí qualquer informação é dado de com a última compra correta né que eu fiz eu passo tô aí cem por cento precisando de qualquer coisa aí eu passo pra pra empresa é lembrando que eu não comprei nada o meu ligote tá sendo controlado aí por todas as galerinha que me acompanha ó que legal os frames nossa e o Gituído ah mas foi no NA então cara que merda é e o Gituídas parada então eu tô tô cem por cento com eles lembrando que a gente tá contando cada lingote que entra então da minha conta do NA eu tenho dois lingotes e da conta do BR eu tenho mil duzentos e vinte e três então tamo contando eu tô contando eu tô vendo tudo que eu tenho porque se eles forem remover e do NA pode remover tudo cara que que é dois lingotes mete o louco arranca tudo essa porcaria é mas do BR eu quero meus mil lingotes não mil lingotes é mil lingotes rapaziada não tá tirando eu não sou doido assim também não mas a do NA eu quero minha prestação de conta ali eu quero o meu não removam o mil lingotes deixa eu ver eu tenho que fazer rank de battle e doar pra guild eu acho né não doar pra guild eu já doei ué que que tá faltando a fazer aqui recharge once recarga não vem falar de recarga ou se aparecer esse bagulho de recarga eu nem poder tirar porque teoricamente eu não recarreguei entendeu então seria legal nessa parte oh mas só tem 16 ah vou rodar 10 aqui pra gente ver o que acontece oh peguei um selamento e fragmento de kakashi suzano quantos que foi foi tipo 4 fragmento de kakashi suzano olha lá parabéns você catou um selamento olha lá parabéns você catou o kakashi suzano aí aqui ó parabéns você ganhou um selamento aí parabéns você ganhou o kakashi suzano cara eu ganhei 2 frag de kakashi suzano e 2 selamentos em 10 rodadas meu deus cara vão achar que eu sou vitrine caralho oh pô eu não sou vitrine mano não tá bugado não é bug certeza que é bug é bug rapaziada eu vou terminar esse vídeo agora não eu tô me complicando mais aqui com vocês que me acompanham falou rapaziada é nóis qualquer coisa eu aviso tamo junto tchau 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 tchau